Pessoal, quem gosta do tema do nazismo, das atrocidades nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, perseguição aos judeus e outras minorias, deve ler esse romance aqui, ó, Mila 18, León Uris. Esse livro é um dos melhores sobre esse tema. Ele fala sobre o gueto de Varsóvia, Varsóvia, Polônia, onde foram encarcerados ali os judeus. Então, é um livro bastante emocionante pra você ver o que esse pessoal sofreu nas garras dos nazistas, né? Existe também um filme sobre isso. Sabe quem que habitou esse gueto de Varsóvia? O cineasta polonês Roman Polanski, quando era criança. Ele, pai e mãe ficaram aqui. Os pais morreram e ele conseguiu se libertar desse gueto de Varsóvia e se tornou um dos maiores artistas do século XX. Outra que também é desse gueto de Varsóvia é a Madeleine Albright, que foi secretária de Estado do governo, acho que Obama. Ela se tornou também uma celebridade nos Estados Unidos, mas ela esteve aqui. Então, ó, é um livro tranquilo de ler. Eu li esse livro faz tempo. Outro dia eu tava me lembrando dele e falei assim, eu vou recomendar esse livro aí, ó, Mila 18.